Música Globo não perdoa e demissão no programa de Regina Cazé a bala a todos A apresentadora e atriz Regina Cazé, ela mesmo que apresentou o programa Esquenta nos começos da tarde de domingo Entre os anos de 2011 e 2017, o programa acabou perdendo a audiência e saiu do ar Porém, segundo informa o site UOL, a Globo desistiu do projeto de um novo programa de Regina Cazé E acabou demitindo todos os funcionários que estavam 3 meses envolvidos neste projeto E esse projeto seria um novo programa da apresentadora Regina Cazé que estava dedicando esses meses nesse projeto Ela está completamente arrasada Agora, segundo informa o Notícias da TV, Regina Cazé vai voltar às novelas no ano de 2019 com a novela Troia Mas aí fica uma pergunta no ar Vai fazer muita falta sem Regina Cazé como apresentadora? Música Música Música